O desmoronamento do muro de contenção e das estruturas das capelas mortuárias que deixaram os caixões à amostra chocaram a comunidade patobranquense e principalmente os familiares dos entes queridos, das famílias proprietárias das capelas. Os representantes das famílias, Procópio e Porto, que tiveram os caixões de familiares falecidos expostos no desabamento, segundo a Prefeitura, terão todo o apoio necessário. Em entrevista coletiva, o secretário de Meio Ambiente, Matheus Niquetti, cuja pasta é responsável pela gestão dos três cemitérios de Pato Branco, explicou o ocorrido. Esse é um problema que a gente já verificou no ano passado ainda, nas chuvas de outubro e novembro, em que o município realizou uma contenção. Desde esse momento, um processo listatório aberto para a manutenção dos bens públicos existe dentro da Prefeitura Municipal. E no mês de fevereiro, então, de 2024, a gente liberou a ordem de serviço para a execução da obra. Ocorre que, desde a gente liberar essa ordem de serviço, nós viemos constantemente fazendo cobranças para a empresa, para que a empresa executasse a obra, e essa obra não foi executada no prazo que a gente esperava. Seja por motivos da própria empresa, que pode ser verificado também com ela, ou também pelas próprias condições climáticas que prejudicaram. As obras foram paralisadas por enquanto, pelo menos até que se finalize o inquérito administrativo para investigar as causas do acidente com a eventual responsabilização, caso se comprove imperícia técnica na execução do trabalho de reforma. Essa é a nossa maior motivação nesse momento, de buscar os verdadeiros motivos que ocasionaram no desmoronamento. Nós já estivemos lá ontem com todas as equipes, e nesse momento, após a contenção do muro, nós continuaremos com o monitoramento desse talude, e estaremos aí verificando se há alguma possibilidade, algum problema posterior com outras edificações que lá permaneceram, mas estamos monitorando isso, e qualquer nova medida a gente vai tomar junto com a Secretaria de Engenharia e Obras. Rodrigo Bertol, da Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária, falou que o problema é antigo e crônico, e que precisa um olhar do município para resolver o problema de forma definitiva. O poder público deveria ter feito e deve fazer um plano de ação contra isso, porque a gente discutiu o que aconteceu e o que pode ser feito, beleza, mas isso pode se retornar a fazer e estar sobrecarregado esses ambientes e esse espaço, inclusive com a questão de impacto ambiental e de saúde pública, com o churume que é produzido, como que a gente faz para drenar tudo isso se nem a água drena. Então é pertinente que a gente tenha uma reflexão maior para que possa se dar um estanque nesse processo dos cemitérios que estão dentro da cidade.